Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Pablo Codes, e nesse tutorial nós iremos aprender a criar nossas próprias diretivas no VJS e também iremos falar sobre conceitos fundamentais sobre as diretivas. Mas antes eu vou pedir para você que não é inscrito no canal, deixe seu apoio e se inscreva no canal. As diretivas são atributos HTML com prefixo V, usado para estender e ampliar o HTML, permitindo a implementação de novos comportamentos de forma declarativa. Por meio das diretivas, nós temos acesso ao nosso elemento e assim podemos realizar alterações, como alterar uma cor, formatar uma data, outro comportamento nós podemos fazer por meio das diretivas, que basta você colocar o V traço, o nome da diretiva que você definiu. No VJS nós temos alguns exemplos de diretivas que já são integradas no próprio framework, como o VIF, que ele avalia se uma condição é verdadeira, temos o Vmodo, que de forma dinâmica ele vai atualizar o nosso dado, o VFOR, que renderiza uma lista de itens em uma array e também temos o VHTML, que renderiza uma string como objeto HTML. Aqui no canal tem uma playlist sobre VJS 3, que você pode ver exemplos dessas diretivas e também tem mais diretivas que não estão nesses exemplos, que você pode ver nessa playlist de VJS que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Mas nesse tutorial nós iremos criar as nossas próprias diretivas, então vamos lá para o código criar nossa diretiva. E para esse tutorial eu criei essa aplicação, ela é bem simples, eu criei convite, quando você cria um novo projeto no VIT, ele te dá a opção de você escolher o framework, você vai escolher o VIEW, lógico, e também a linguagem, se você deseja com TypeScript ou JavaScript. Nesse tutorial eu vou utilizar TypeScript, que algumas pessoas me questionam sobre a criação de projetos VIEW utilizando TypeScript, que eu resolvi gravar alguns tutoriais utilizando TypeScript. Então ele é bem simples, geralmente ele vem aqui com o Hello World, eu exclui esse componente Hello World e criei um novo componente chamado diretiva. Você pode até parar esse tutorial e copiar todo o código, ele é bem simples, tem uma lista de tarefas, essa lista de tarefas ela possui o ID da tarefa, o nome e a data horária da tarefa. Eu peguei essa lista de tarefas e renderizei ela no VFOR, exibindo o nome da tarefa e a data horária da tarefa, que no Chrome está dessa forma, olha só, aqui o nome da tarefa e a data horária da tarefa. O principal objetivo desse tutorial é formatar por meio de uma diretiva essa data aqui, né, e o primeiro passo para criar nossa diretiva personalizada que vai formatar a nossa data é ir no arquivo principal, no main.ts e adicionar nossa diretiva. É bem semelhante a criação do componente global, aqui no canal tem um vídeo que eu faço, né, sobre componente global, é bem bacana. É só vir aqui, né, e adicionar directive e colocar o nome da diretiva. No nosso caso será date times. Tá dando erro aqui, né, eu vou dar uma formatada aqui, vou criar uma constante para armazenar esse create app. Então, eu vou copiar aqui e vou igual a colar aqui. Aqui eu vou substituir pelo app mesmo, da constante que criamos. Aqui também embaixo eu vou pular uma linha e vou adicionar o app. Pronto, minha diretiva já foi criada, eu já posso chamar essa diretiva aqui de qualquer lugar do meu projeto, olha só. Vou chamar aqui v.date time, que é o nome da diretiva que eu criei. Só que isso não é o suficiente. Assim como os componentes, a diretiva também, ela possui seu tempo de vida. O primeiro parâmetro é o nome da diretiva e o segundo é um objeto aqui que você vai, né, pode adicionar o tempo de vida da sua diretiva. No caso, o tempo de vida, né, das diretivas são esses aqui. Primeiro, created. Segundo aqui, antes de montar o componente, before mounted, o mounted, before update, antes de atualizar, update, né, quando atualiza, o before mount, antes de desmontar, e o before mount, desculpa, é quando ele tá desmontando essa diretiva. Você pode adicionar o comportamento em qualquer um desse tempo de vida. Aqui nesse tutorial, eu vou trabalhar somente com o before mount, mas você pode, né, aí testar cada um deles, é até bacana pra você ter mais conhecimento aí, domínio, né, da criação de diretivas. Mas no momento, eu vou me limitar somente ao before mount aqui nesse tutorial. E aqui, né, nós temos acesso, primeiro, ao elemento, que é o elemento que ele tá pegando, né, quando eu coloco essa v data time aqui, ele vai pegar esse elemento. Eu vou até imprimir pra vocês verem, olha só, console.log, console.log, l. E vou, né, ver aqui no browser, ver. Olha só, já trouxe aqui o meu elemento, que é o spam e a data. E eu posso, né, alterar esses comportamentos aqui por meio desse elemento mesmo aqui. Aqui na documentação do W3C, você tem, né, aqui o HTML DOM, é até bacana, se eu aproximar dela aqui. Vocês dão uma olhada, ó, principalmente aqui nessa parte, ó, do... Olha só, você tem acesso ao style do elemento, você pode alterar uma cor, adicionar animação, tudo, né, de quanto CSS você pode adicionar aqui por meio do style. No caso, eu vou pegar aqui o color, que foi o exemplo que foi adicionado, né, lá do nosso... No slide que eu mostrei pra vocês aqui, ó. Style, color, igual a cor, né, vou fazer aqui a mesma coisa que eu fiz lá no slide. No caso, eu vou pegar aqui, ó, o meu elemento, style, color, e vou mudar a cor para blue, cor azul. Vou salvar e vou ver aqui na minha aplicação. Olha só, ele já fez a alteração aqui do comportamento, né, do meu elemento, adicionou a cor aqui pra ele azul. Assim que, né, que ele é... Antes dele montar, ele vai adicionar essa cor azul. Eu também posso adicionar um conjunto de comportamentos ao meu elemento, por exemplo. Aqui eu vou adicionar a cor azul e também eu posso mudar o texto, por exemplo, vou utilizar o innerTest pra alterar o texto e vou colocar aqui o nome teste mesmo, só pra ser exibido. Olha só, primeiro comportamento mudou a cor e o segundo alterou o texto para teste. Eu posso também fazer isso aqui, ó. Já que ele está sendo exibido como uma data, olha só, ele tá exibindo aqui uma string, mas o original dele é o tipo date. Eu posso pegar essa data que ele está exibindo e posso converter no tipo date e assim também eu posso converter, né, utilizando aí as propriedades do date. Então, eu vou fazer isso agora, ó. Vou pegar esse innerTest, vou guardar ele dentro de uma variável, dateTime, e vou criar um novo tipo date aqui. Novo tipo date, vou colocar aqui o meu innerTest. Aí o que eu posso fazer? Eu posso pegar esse innerTest e posso fazer essa alteração aqui, ó, dateTime. Nessas propriedades da data nós temos o toLocateString, dateString, que ele vai pegar a data local. Eu posso até passar também aqui, ó, por exemplo, pt-br. Traço br, que ele vai pegar a data local do meu computador e vai exibir. Por exemplo, o meu é Brasil, é primeiro vem um dia, segundo vem um mês, depois vem um ano. Eu vou salvar só pra vocês verem acontecendo, olha só. Exibiu aqui, eu vou trocar aqui também. No caso, eu não me lembro como é que é os Estados Unidos, mas aqui, ó, você vê aqui na documentação, ó, do date, ó, getDate. E aqui, ó, você tem todas as propriedades da date. Eu vou pegar esse aqui, ó, toLocateString, convertData. E aqui você tem vários, né, vários formatos de data. No caso, né, eu vou pegar aqui o Estados Unidos, é EOS. USA. Vou colar aqui. Como o formato de data deles são diferentes, é... Olha só, primeiro vem um mês, depois vem dia, depois vem um ano. Então, é bem bacana. Aqui eu já tenho minha diretiva já trabalhando. Eu posso também passar parâmetros por meio das diretivas, por exemplo. Aqui o DateTime, vou passar aqui, por exemplo, Head, pra ele mudar a cor. Aí o que acontece? Aqui eu tenho o primeiro parâmetro, que é o meu elemento, e o segundo parâmetro é o Bind. No Bind, né, nós temos aqui acesso ao valor, que é aquele valor que nós estamos passando, Value. Nós temos o valor antigo, também. E temos outras propriedades, né, mas o que você mais vai utilizar é esse Velo. Então, é bom, bacana, né, você dá uma olhada na documentação sobre isso. Por exemplo, eu tô passando aqui o meu Head. Ó, vou salvar e vou salvar aqui também. E vamos ver ele sendo exibido aqui. Ó, deu errado. Deixa eu atualizar. Ó, exibiu já na cor vermelha. Então, posso passar informações por meio do parâmetro. E eu posso também aproveitar, já que ele tá passando aqui informações por meio do parâmetro, e passar uma formatação de data horário. E aqui eu verifico qual tipo de formatação que está sendo passada por meio do parâmetro. Seria assim, ó. Value, vamos dizer que eu quero uma formatação de horas e minutos. Aqui eu vou abrir, fechar, aqui eu vou criar um else. Caso não seja passado esse tipo de formatação, então, ele vai exibir o padrão. Aqui, vou colar. Vou tirar esse formato aqui americano. E aqui em cima a formatação será to locate time string. To locate time string. Isso aqui. Salvar. E agora eu vou verificar aqui na minha tela. Por enquanto, não vai acontecer nada, porque eu estou passando a cor red por meio do parâmetro. E eu vou agora tirar esse red aqui, não vou utilizar mais, altero essa cor. E aqui eu vou passar, né, o parâmetro hhmm pra ele retornar horas, horas e minutos. Vou salvar aqui. E vou verificar na tela. Olha só, ele retornou aqui a formatação que eu defini no parâmetro da minha diretiva. Posso melhorar essa diretiva. Vou criar aqui uma pasta chamada utils. E dentro da utils eu vou criar a minha diretiva. Date time diretiva.ts E vou criar uma função pra tirar, pra limpar aqui do meu main.ts essa diretiva que eu criei. Porque isso tá muito feio, ó. Imagine só você criar várias diretivas aqui dentro. E vai ficar um monte de código desnecessário, né? E não é bom, né? Colocar isso no nosso arquivo principal da nossa aplicação. Então, eu vou pegar uma função que eu já tenho ela criada aqui. Vou colar. Olha só. Aqui eu criei a função. E por parâmetro eu vou passar o meu app, que é o mesmo tipo do createApp. Olha só. Aqui app.element. E vou retornar o app.direct. Directive, pra ele criar minha diretiva. Aqui tem um nome aqui. E a mesma coisa que tá aqui, ó. Eu só copiei aqui. E colei. Dentro dessa... Desse arquivo. Aqui tem o before malty. Ele vai converter pra data horário. E tem o inner test, que eu criei essa função chamada data convertida. E dentro dessa data convertida eu tenho vários parâmetros. Por exemplo, pra dia. Dia, mês, ano. Temos pra hora, minuto, segundo. E temos pra horas e minutos. Que aqui eu fiz um slice. Peguei da posição 0, da posição 5. E se ele não passar nenhuma dessas, vai retornar o toLocateString, que é o padrão mesmo. Formatado para a data local. Então, eu vou salvar. Minha função. E vou chamar ela aqui dentro do meu app. O nome dela é DateTimeDirectory. Olha só. Já fez o import. E agora eu vou passar o app. E vou salvar. Vou verificar se tá tudo funcionando. Ó. Tudo ok. Agora eu vou passar um outro tipo de formatação. Olha só. Eu tenho a formatação de dia, mês e ano. Vou vir aqui na minha diretiva. E vou trocar. Aqui. Salvei. Vou verificar. Preciso atualizar. Ó. Retornou a formatação que eu defini. Agora eu vou pegar outra formatação. Essa de horas e minutos. Hora e minutos e segundos. Que a gente já tem uma lá. De horas e minutos. Que eu já fiz o teste. Vou colocar aqui. E vou colocar aqui. Atualizar. Olha só. Tudo ok. Então essa aqui é a nossa diretiva personalizada. Muito simples criar diretivas. Com o tempo você vai fazer aí no automático. Mas é bacana você dar uma revisada na documentação da diretiva. Você tem muitas coisas que eu não falei aqui no vídeo. Mas você pode ver na documentação. Mas a maior parte das coisas. Que quando você for criar uma diretiva. Você vai utilizar tudo que eu falei aqui nesse tutorial. Muito obrigado. Quem assistiu esse vídeo até o final. Se você gosta desse tipo de conteúdo. Não deixe de apoiar o canal. Se inscreva no canal. Curta também o vídeo. Para que esse vídeo possa ser sugerido para outras pessoas. Também deixe a sua contribuição. Comente o vídeo. Se você gostou. Se você não gostou. Algumas dicas de vídeo aí. Para gravar aqui no tutorial. E eu tenho um server lá no Discord. Que você pode participar. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E também tem a comunidade do VJS. É muita coisa para falar. Mas tem a comunidade do VJS lá no Discord. Também vou deixar o link aqui na descrição. Toda sexta-feira tem um happy hour. E é isso galera. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. E até o próximo. E até o próximo.